Essa pessoa está sendo atacada ali pelas abelhas, no momento eu não posso encostar Ele está ali no chão, ela está fazendo a fumaça para retirar as abelhas dele Não sei se é um bêbado, ele caiu ali E as abelhas estão mordendo ele lá E ele está tentando se proteger ali de tudo quanto é jeito A galera jogou fogo nele lá com a fumaça Mas não está dando certo E eu estou dentro do carro, o carro está fechado, os vidros do meu carro aqui E ele está lá no chão e as abelhas com certeza já picaram ele Eu não sei, eu não vi ele se mexer Eu passei bem perto e as abelhas estão atacando ele A galera lá, correndo lá, é necessário o corpo de bombeiro aqui nesse momento O negócio está complicado demais Tem uma pessoa que já está ali no chão Não pode se defender, está lá no chão O carro chegou ali, foram atacados A abelha está em uma daquelas carnaúbas ali Então eu peço aí as autoridades maiores que tomem providência Em relação a essas abelhas aqui na praça A praça é um centro turístico da cidade Onde a cidade turística recebe visitantes E as abelhas estão tentando Não estão deixando ninguém passar aqui na praça e nem chegar perto Então está um pouco complicada aqui a situação em Santo Amaro do Maranhão Em chames de abelha na praça Nossa Senhora da Conceição E as abelhas estão tentando